Música Em 2016 serão realizadas novas eleições municipais. Para isso, é importante que a população fique atenta aos processos eleitorais. Jovens a partir de 16 anos, por exemplo, já estão autorizados a retirar o título de eleitor. O jovem que já completou 16 anos, ele pode fazer o seu título eleitoral, embora não seja obrigatório, só vai se tornar obrigatório aos 18 anos. O que se exige do jovem é o mesmo que se exige de qualquer eleitor maior de idade, é que ele apresente um documento de identidade e um comprovante de endereço recente. Nos casos de perda ou furto do título de eleitor, é necessário apresentar algum documento com foto no cartório de sua zona eleitoral para requisitar uma nova via. Já para as pessoas que se mudaram de cidade e precisam transferir o título de eleitor, o processo é diferenciado. Então, elas precisam estar residindo pelo menos há três meses no município de Taubaté e precisa ter um período mínimo de um ano que fez o último título. Então, o título só é refeito, só é revisado ou transferido num período mínimo de um ano. A justificativa para quem se ausentar no dia da votação pode ser feita em qualquer município do país. É importante se atentar ao prazo para a realização deste processo. No dia da eleição, no mesmo horário em que se processa a eleição, tanto no primeiro como no segundo turno, das 8 às 17 horas, para quem está aqui em Taubaté, qualquer colégio em que está ocorrendo votação, existe um posto de justificativa. É só se dirigir de preferência com o título de eleitor. Os interessados em participar das eleições como mesários podem se voluntariar no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Todos os processos realizados nos cartórios devem ser agendados pelo número 148. O telefone do cartório a gente dá informação, obviamente, e-mail não, a Justiça Eleitoral não trabalha com e-mail. Mas pode vir para cá, o telefone do nosso cartório é o 363-270-62. Pode obter informações gerais também naquele primeiro telefone que eu falei da central, aqueles três números, 148, ou no site. A CIDADE NO BRASIL